Uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros Teixeirão, Alphaville, Alphapark, Paineiras e São Marcos além dos usuários da RO486, Rodovia do Café, foi atendida nesta semana pela administração municipal de Cacoal A localidade é bem conhecida pelo grande índice de acidentes e crimes de roubo Devido a isso, o que era promessa em outras administrações, agora se tornou realidade É manchete em todos os programas policiais do município de Cacoal, tendo em vista o alto índice de acidente na rodovia do Café Então o que nós estamos fazendo? Diante disso, nós estamos iluminando parte da rodovia Uma parte já tinha iluminação, que era o começo da rodovia Algumas pessoas, moradores mesmo, instalaram uma parte da iluminação E outra, mais de 30 pontos, a prefeitura de Cacoal está nesse momento, finalizando aquele trabalho da rodovia do Café O projeto para a implantação da iluminação pública na rodovia do Café, aqui no município de Cacoal Já era esperada desde a gestão passada E no dia de hoje, está se concretizando Ela será toda iluminada, desde a Avenida das Comunicações, até o final do bairro São Marcos Toda essa obra é de recurso próprio da prefeitura de Cacoal E tem o valor orçado em cerca de 150 mil A parte de iluminação que está sendo realizada hoje na rodovia do Café É iluminação e é recurso próprio da prefeitura Então o trabalho da prefeitura de Cacoal, levando e fazendo o que é a sua obrigação Que é, ao mesmo tempo que se cobra a tarifa da iluminação pública É ofertar isso aos nossos munícipes de Cacoal Os moradores da rodovia e comerciantes ficaram surpresos com a obra realizada Porque após tantas promessas, o sonho de um local iluminado se concretizou Surpresa, né? Porque eu vi essa semana os meninos colocando aqui as luminárias E hoje colocaram a lâmpada, né? Foi muito bom, até meu caos aqui, você vê, eu ficando aqui, né? Estou vendo escuro, né? Até ficar ruim, né? Nesse caos é legal, o pessoal que faz aqui caminhada, de bicicleta Até caminhada a pé, até que não, né? Mas a bicicleta está muito escura E aqui, o que eu vejo futuramente, aqui devia duplicar aqui, né? E tem até aqui uma passarela, né? Para caminhada, que o pessoal aqui podia caminhar, sair do centro Eu ia aqui até o Somarco, né? Caminhando, voltava, era uma rota muito legal, né? Então eu acho que ficou muito bom Ainda de acordo com o prefeito, outros dois pontos da cidade serão contemplados com a iluminação pública Lá no bairro, se diz distrito também, Canelinha Que é um bairro ali na linha 9, que é um bairro afastado da cidade Nós iremos também fazer toda a parte de iluminação pública daquele bairro O bairro Planalto também, nós estávamos mais de 20 pontos de iluminação pública Porque nós estamos avançando justamente aonde Aonde não se tem iluminação pública para atender os contribuintes E eles pagam ali por esse trabalho, por esse serviço